Os estegossauros, membros da subordem Stegosauria, são um grupo de dinossauros onitisquios que viveram de meados de Jurássico ao início do Cretáceo. O mais famoso estegossaurídeo é o próprio estegossauro. Carregavam placas ósseas e espinhos ao longo das costas, desde o pescoço até a ponta da cauda, que se afixavam a pele. Muitos também tinham um par de espigões projetando-se dos ombros. Seus corpos pesados e fortes possuíam cabeças pequenas e pouco elevadas, sugerindo que sua dieta era composta por samambaias e outras plantas de pequeno porte. Os estegossauros devem ter consumido quantidades enormes de vegetais para sustentar sua grande massa. O crânio desses animais era longo, baixo e estreito, terminando em um bico delgado e sem dentes. Pequenos dentes molares se encontravam ao fundo da boca, que contava com bochechas carnudas. História Os estegossauros apareceram primeiro no leste da Ásia, no Jurássico Médio. O Ayungosauro, o mais antigo que se conhece, viveu na China, há 165 milhões de anos. O final de Jurássico foi seu auge, quando se espalharam pelo leste da África, Europa e América do Norte. No início do Cretáceo, porém, os estegossauros entraram em declínio, quando as angiospermas se tornaram as plantas dominantes e levaram a evolução de novos grupos de herbívoros. Um dos últimos estegossauros foi o aerossauro, que viveu no leste da Ásia há 129 milhões de anos. Ganharam espaço, então, os anquilosauros, anquilosauria, dinossauros ainda mais bem protegidos que, junto aos estegossauros, formam o clado dos tireóforos, tireofora, placas e os espinhos Tegomiser. Os cientistas ainda não estão certos sobre como as placas se posicionavam nas costas e qual era a sua função. Já imaginaram que elas protegiam contra ataques de inimigos, mas isso parece improvável. Como eram feitas de ossos finos e amplamente perfurados, com vasos sanguíneos e provavelmente recobertas por pele, talvez servissem como radiadores, ajudando a controlar a temperatura corporal, ou para exibição, ajudando machos e fêmeas a se reconhecerem. A defesa, então, ficava por conta dos espinhos da cauda. Saliências óceas existentes na pele protegiam a garganta, ao mesmo tempo em que garantiam flexibilidade. Dois cérebros nos estegossauros. Como o cérebro dos estegossauros era muito pequeno, pensava-se que eles tinham dois, o outro, maior, ficaria próximo aos quadris. Na verdade, o segundo cérebro era apenas um feixe de nervos que controlavam os membros posteriores e a cauda. Mesmo com um cérebro tão grande quanto uma noz, os estegossauros não eram completamente estúpidos e possuíam um bulbo olfativo bem desenvolvido, garantindo um bom olvado. Ordem. A subordem estegossauro. Divide-se nas famílias o angossaurídeos, o angossauríde, e estegossaurídeos, estegossauríde. Os únicos o angossaurídeos conhecidos são o angossauros e, possivelmente, o regnosaurus da Inglaterra. Eles tinham crânios mais curtos e altos e dentes na frente da boca. Os estegossaurídeos incluem todos os outros estegossauros, que são mais estreitamente relacionados ao estegossauro do que o angossauro, leixovisauro, togengossauro, o aerossauro, da centurus, entre outros. Além do próprio estegossauro. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Mas se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Porque passar aqui e curtir e depois sair. É paia.